A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com Carlos Gilberto, diretor da Chemical Fertilizantes, pra falar conosco sobre os impactos aí deste conflito da Rússia com o cânion no preço dos dos fertilizantes. Carlos Gilberto, um prazer conversar com o senhor aqui no programa, boa tarde. Boa tarde, Cristiano, boa tarde ouvintes, como vão todos. Nós convidamos o senhor hoje aqui porque tem repercutido desde os primeiros dias de conflito já Rússia e Ucrânia, os efeitos, os impactos que nós os brasileiros sentimos e sobretudo os pernambucanos e nos fertilizantes que é um produto que tem que tem uma característica importante para nossa região sobretudo e logo surgiu a informação de que o sobrepreço iria pipocar e isso a carreteria também no aumento de alguns produtos, alguns alimentos. Eu pergunto pra iniciar, de fato, o conflito Rússia e Ucrânia tem afetado já o setor de fertilizantes aqui no Brasil, sobretudo em Pernambuco, Carlos? Sim, Cristiano. Infelizmente, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela afeta diretamente tanto o setor de fertilizantes quanto o setor de petróleo, né? Fora que todas as comodidades já estão sendo afetadas no mundo. Então, isso vai mexer, está mexendo com logística, disponibilidade de navio, custo de transporte geral ao redor do mundo e os fertilizantes, eles são mais diretamente afetados para o Brasil, porque a Rússia, ela é um fornecedor de volume muito significativo, né? Para o Brasil, os fertilizantes, eles são essenciais para a agricultura em qualquer lugar do mundo, né? Então, são os nutrientes para nossas plantas, né? As pessoas muito confundem o fertilizante com o agrotóxico. O fertilizante, ele é comida para as plantas e as plantas sem comida, elas produzem menos. Então, o que é que está acontecendo? A Rússia, ela é o principal player no mundo de fornecimento de potássio. No Brasil, ela responde com exportação para nos fornecer aqui em torno de 30% do potássio consumido no Brasil, que é um dos fertilizantes mais consumidos também no nosso país. Então, o que é que está acontecendo? Devido às incertezas, além dos produtos diretamente afetados, que no caso seria o próprio potássio, mas todas as outras, os outros fertilizantes já estão tendo, já afetou o preço de todos eles, já mudou tudo, né? E hoje, hoje especificamente, o que é que está acontecendo? Não está sendo oferta de produto no mercado internacional. Então, você tem produto vindo do Canadá, dos Estados Unidos, da África, né? Marrocos, Egito e China, mas o que é que está acontecendo? Devido à incerteza, a incerteza do que, de qual será o patamar de preço que o mundo vai ter desses produtos, os fabricantes, os nascedores ao redor do mundo, eles estão puxando o freio de mão e não estão faltando produto. O Brasil, hoje, ele está numa situação crítica de suprimento, né? Não tem o suprimento o suficiente. Então, a gente vê que tem dito, ah, não, até setembro tem fertilizante e tal, que tem estoque, não funciona bem dessa maneira, né? A comercialização da safra agrícola no Brasil, ela ocorre principalmente durante os primeiros três, no máximo, quatro meses do ano, é quando se tem o grande volume de comercialização para safra, né? De grãos e está afetando muito diretamente o setor. Infelizmente, é um impacto de preço já, já acima de 30%, já tem fertilizante aí com mais de 30% de aumento em dólar, tá? Não, não estamos falando de valores em reais, mas valores em dólar e é uma incerteza total, ninguém sabe o que é que de fato vai ocorrer. Carlos Gilberto, há o risco, por exemplo, da escassez do produto, automaticamente a falta do produto aqui no nosso Brasil e se isso ocorrer, o que é que pode trazer de prejuízo? Veja, ainda é um pouco cedo para a gente falar que vai faltar, né? Ele vai, está tendo já algumas faltas, mas quando a gente, se a gente enxergar nível de ano e principalmente de safra, ainda é um pouco cedo, mas com certeza teremos atraso no fornecimento para os agricultores, teremos possivelmente, inclusive, atraso de safra e redução de adubação, o que poderá acarretar em consequência de menor produtividade agrícola. Os produtores estão muito reticentes, muito reticentes aos patamares de preços antes da guerra, nós já estávamos com patamares de preços muito altos no fertilizante, a parte de nitrogenado baixou um pouco no início do ano, em janeiro, fevereiro, eles tiveram um pouco de recuo, mas era um recuo momentâneo, era uma janela realmente de oportunidade, mas os outros não baixaram, os fosfatados, os potássicos não baixaram e quando a gente já tinha, o pessoal estava com, achando o preço, os preços já estavam muito altos, muito esticados e agora eles estão estratosféricos, imagina que a tonelada de adubo no mercado internacional que estava 900 dólares, aí na faixa de 1.200 a tonelada, então está um valor realmente muito elevado e é muita inspeza, nós não conseguimos dizer hoje se vai ter escassez de produto, se realmente vai chegar a faltar, não ter produto para safra e com certeza se isso chegar a ocorrer, nós teremos problemas de redução de safra. Naturalmente, os preços da safra de milho, de soja, vão subir, já vem subindo no mercado internacional essas comodidades e a previsão em termos de inflação de alimentos será bem real. O cidadão comum, o consumidor final, está me ouvindo bem? Carlos Gilberto, o cidadão comum, o consumidor final, ele deve estar se perguntando, mas o que é que tem a ver com fertilizante? E tem muito. Neste caso, a gente viu que de 2020 para cá já houve um aumento considerável, a tendência é de mais aumento. Para o consumo idofinal, esses efeitos também serão sentidos? Sim, a gente já vem sentindo, sentindo esses efeitos desde o final do ano passado, que a fresta de alimentos, ela vem subindo, vem subindo e vem subindo justamente porque houve um descasamento. Como não, o fertilizante subiu, né, vem subindo no ano de 2021, 2020 foi um ano de preço estável para fertilizante, não subiu muito, mas no ano de 2021, no finalzinho de 2020, os preços começaram a escalonar e subiram muito. E a nossa cesta de alimentos, o agricultor, ele não conseguiu repassar o preço desse aumento de custo diretamente para os consumidores, né. O que é que aconteceu? Quando a gente vem chegando no final, muito produtor, ele teve dificuldade de plantar, ele teve dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de plantar mesmo, de fazer o fornecimento ideal da nutrição da planta, diminuiu sua produtividade, diminuiu as áreas plantadas e a gente vem vendo que os preços subiram muito, né, se a gente olhar o preço de tomate, de cebola, de melancia, de tudo, subiu muito. Isso aí é um reflexo desses custos que vem aumentando. Então, esse preço de fertilizante que a gente está vendo hoje subindo escasso, com dificuldade, nós vamos começar a perceber, em julho, julho, agosto, essa dificuldade, né, os preços vão subir, vão ser, vão chegar à mesa de todos os brasileiros. Muito bem. Ô, ô, Carlos Gilberto, pra gente finalizar, qual a recomendação que a gente poderia passar para produtores e para consumidor, pronto, pra gente finalizar, qual a recomendação que a gente poderia passar, tanto para consumidor, quanto para o fornecedor? O que é que tem que ser feito agora? Tem gente que, ao tomar conhecimento de uma notícia como essa, corre para comprar logo tudo, porque vai aumentar o preço, é assim também que o produtor, mas me parece que já há, inclusive, uma carência, não é, não já, já não está tão fácil de encontrar, não é? Qual o recado que a gente pode passar para essas pessoas? Veja, agora realmente não tem muito o que fazer, né, a guerra, ela foi, ela, ela aconteceu de forma muito surpreendente para todos, ninguém estava preparado para isso, ninguém estava preparado para para as tamanhas sanções que estão ocorrendo, né, o que a gente pode hoje é querer realmente que essa guerra acabe, que consigam ter diplomacia para que cheguem aos acordos necessários para que a Rússia continue integrada ao mundo, né, não, não é bom, né, a gente pensar em que a Rússia fica isolada porque ela é importante para o mundo, né, como todos os outros países, então o que a gente tem que pensar é nisso, essa questão de correr hoje já está atrasado, não tem como correr, né, esses preços estão vindo, eles já são a realidade e o que a gente tem que torcer é que para que o produtor, ele não deixe de acreditar em plantar, em utilizar os fertilizantes da melhor forma, com o máximo de cuidado para que ele tenha o bom retorno e não tenha perdas, né, do uso do fertilizante, para que ele consiga suprir de alimentos no mercado, se o produtor conseguir suprir de alimentos, a gente poderá ter alta, mas não vai ter uma super alta, né, e assim a gente continuar a nossa trajetória, mas o que a gente pode hoje mais desejar realmente é que essa guerra acabe, além de milhares de pessoas que estão sofrendo diretamente com ela, né, que ela é muito ruim, mas a gente não pode pensar em ter raiva da Rússia, em raiva de, de, do outro lado também, porque isso aí não, não é bom, né, é uma, é uma guerra de poder, né, são dois, são duas, duas áreas muito poderosas, né, os americanos, a OTAN contra a Rússia e a China e eu acho que isso aí não é bom para nenhum dos lados, isso aí vai trazer só, só sofrimento para toda a população, fora a população ucraniana que vem sofrendo diretamente os embates lá da guerra e as vidas que estão sendo ceifadas, mas o que hoje a gente precisa realmente desejar é a paz e que o mundo se reintegre, porque o mundo, os países isolados só traz pior para todos. Carlos Gilberto, nós queremos agradecer a sua participação conosco, diretor da Chemical Fertilizantes. Foi isso, é isso que eu tenho a desejar aí, é que pensemos positivamente dessa forma. Carlos Gilberto, diretor da Chemical Fertilizantes, nós queremos agradecer a sua participação com a gente aqui, a contribuição e tomara que a gente consiga controlar isso quanto antes, para que seja bom para todo mundo. Um ótimo final de semana, obrigado pela disponibilidade, até a próxima, viu? Muito obrigado, Cristiano, obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco para os ouvintes dessa importante rádio, né, para que todos saibam da importância dos fertilizantes e como ele interfere diretamente no nosso dia a dia, tá bom? Um abraço a todos e uma boa tarde, um bom semana.